Provavelmente o Sufo foi amamentado no berçário da Frelimo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Tua Filca TV. Hoje trago um vídeo extremamente bombástico, onde Albino Manguiani diz que o Sufo Mumad foi amamentado no berçário da Frelimo e que não está interessado na reconciliação com o povo. Veja este vídeo. Significa que provavelmente o Sufo foi amamentado no berçário da Frelimo. Eu entendo uma coisa. No lugar do presidente o Sufo lutar, é que um indivíduo bom, ouro meu, e na política há uma premissa. Olha, um bom político é aquele que sabe fazer a leitura dos tempos. Para quem faz a leitura dos tempos, se o Sufo Mumad fosse um bom político e fizesse leitura dos tempos, saberia que nós não precisamos de fazer um inquérito. É bom, por que que Venasso foi recorrer às instituições? A questão que devemos fazer é, será que as instituições do partido funcionam? Houve abertura. Porque eu sentindo que tem questões que posso resolver dentro de casa, não faz sentido recorrer ao vizinho para me ajudar. Se eu recorrer ao vizinho para me ajudar, é porque vi que não há condições de eu resolver esse problema dentro de casa. Veja quais são as pessoas que estão em órgãos que deviam derrimir a situação interna da Renan. São os que estão a apoiar, a proteger o presidente do Sufo Mumad. Lógico, o indivíduo inteligente saberia que não tem como, não há condições, não há chances de internamente resolver alguma coisa. E ele só obstruiu num estado de direito democrático, onde existem instituições constitucionalmente reconhecidas, que possam recorrer para se repor um direito que eu sinto que foi colocado em causa. E só por isso, se o Sufo Mumad fosse líder, devia ter chamado o Venasso. Porque ele já estragou desde o princípio. Então, está a apresentar um cenário caótico. De todas as possibilidades possíveis, ele pode ser perdoado, mas difícil pode ser aceitado como candidato. E aí está, mas antes, por favor, humildemente lhe peço para que subscreva-te, então, no canal, para que possas ajudar, de certa forma, a contribuir com a sua subscrição e, claro, partilhando o vídeo, deixando o seu like e o comentário, é muito essencial. Obrigado por ter feito isso. Então, basicamente, é isso. Aí, como pudeste acompanhar, o próprio, então, Albino Manguene deixou bem claro que o Sufo Mumad, de forma alguma, está interessado em poder reconciliar-se com o povo. Em hipótese alguma, ele pretende, de certa forma, alcançar uma paz com o povo, pois não quer deixar o trono. Basicamente, era este vídeo que eu tinha para cifra hoje, mas para amanhã temos ainda mais novidades. Até lá, fique bem.